77% dos alimentos que consumimos são produzidos pela agricultura familiar e a Polifeira do Agricultor, projeto de extensão do Colégio Politécnico da UFSM, fortalece os produtores e incentiva a alimentação mais saudável e consciente. O último episódio do TV Campus Entrevista desta temporada é sobre a feira que dá protagonismo aos agricultores e os leva do campo para o campus. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje a gente recebe o professor Gustavo Pinto da Silva, coordenador da Polifeira do Agricultor. Olá, professor Gustavo, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduardo, obrigado pelo convite e estamos à tua disposição. Professor Gustavo, durante esse período de atividades remotas na UFSM, a Polifeira ampliou as frentes de atuação voltadas à comunidade. Vocês estão integrados junto à campanha solidária permanente da Universidade, certo? Pode nos explicar como a feira ajuda nessa ação? Nós entendemos que durante a pandemia a Polifeira, por ser um projeto da Universidade que mantém esse contato permanente com a comunidade, ela acaba por se tornar um ponto de referência entre essa relação entre a Universidade e a comunidade. De alguma maneira, pelo menos uma vez por semana, às terças-feiras, a feira reúne os nossos servidores que estavam acostumados com a Polifeira, aqui no campus, que mantém essa questão do consumo desses alimentos locais. A comunidade também, novas pessoas se agregam, na medida em que sai do campus, o bairro Camobi e outros bairros do centro também, nós já temos alguns estudos que apontam, algumas pesquisas que houve uma mudança de perfil de consumidor. Então, acho que nada mais importante do que melhorar essa relação, levando para dentro da Polifeira as ações que a Universidade faz. Então, ao longo desses quase dois anos, que nós já estamos com 2020, já indo para o final também de 2021, nós buscamos uma maior interação com as diversas ações que a Universidade faz para que elas acontecessem por meio da Polifeira. E uma delas é essa questão do FSM Solidário. Então, nós nos juntamos, não só na Polifeira, onde ela acontece, mas também em algumas edições de vacinação aqui no nosso, que ocorreram aqui dentro do campus, nós comercializamos alimentos com as pessoas que vinham se vacinar, estimulando que após comprados fossem doados para o Banco de Alimentos e o Banco de Alimentos, então, fizesse chegar aquelas instituições que precisam. Esse momento, essa participação, porque também envolveu uma série de outros servidores da Universidade, recebendo as pessoas, fazendo o contato, explicando o que é a campanha do agasalho, da campanha de alimentos não perecíveis e melhorando essa relação e também atendendo um pouco do nosso compromisso social com a comunidade de Santa Maria e a nossa responsabilidade social, seja como universidade, mas também como cidadão dos servidores que por ali passaram. Então, eu considero assim, esse ano, nós tivemos, a Polifeira, ela auxilia no espaço, auxilia na divulgação, se soma a esse movimento, nós tivemos já uma ação melhor estruturada que anos anteriores e estimulamos também as pessoas que continuem fazendo as doações, que hoje não temos mais o ponto fixo na Polifeira, e sim está na Reitoria, mas também pode ser feita as doações prosperantes e nós faremos chegar até o ponto de coleta. Então, é importante dizer que é o entendimento da Polifeira, que ela é um projeto institucional da Universidade e, portanto, tem que se somar a todas aquelas ações que a Universidade procura desenvolver e que, de alguma forma, nós podemos colaborar. Recentemente, foi lançado o projeto Ovos Coloniais de Galinhas Livres, que, como o próprio nome já explica, são comercializados ovos produzidos por galinhas livres de gaiola. Quais são as principais diferenças desses ovos e onde eles podem ser encontrados? O projeto Ovos Coloniais, ele nasce em meio à pandemia, né? Então, ele tem um desafio de que nós, enquanto Polifeira, enquanto equipe, nós nunca paramos o nosso trabalho e nós continuamos atendendo os agricultores e, na medida do possível, também desenvolvendo as nossas ações. Hoje, mais seguros, mas teve alguns momentos muito delicados. E um deles é quando nós, de fato, começamos a receber ovos aqui no entreposto de ovos do Colégio Politécnico, que começa a partir do mês de fevereiro. Ele é um projeto que envolve agricultores familiares aqui da região central e, para ser entendido, tem que entender o contexto de onde vem o alimento para a região de Santa Maria. O nosso município, porque é o maior município da região central do Rio Grande do Sul, a maior parte dos alimentos, eles não são produzidos aqui, eles são produzidos fora. E os ovos, ele é emblemático porque ele é um produto teoricamente fácil de ser produzido. Ele é uma criação, de certa forma, que não exige, assim, não tem um processamento final do produto, apesar de, claro, exigir uma série de controles. Então, por que a decisão de trabalhar com os ovos coloniais? Porque existe um movimento em torno da alimentação, um movimento global, que nós chamamos de uma certa virada da qualidade, que valoriza alimentos produzidos pelos pequenos agricultores, especialmente pela agricultura familiar, em condições diferenciadas. Por que o ovo produzido dentro desse projeto é diferente de um ovo industrial? E o que nós propomos? Um ovo industrial é produzido por uma galinha engaiolada, que ela passa toda a vida dela encerrada, ela não tem espaço para exercer as suas características naturais, ela não cisca, ela não se movimenta. Então, o nosso trabalho são sete propriedades hoje, com galinhas, com acesso a piquetes e alimentos alternativos, homeopatia e fitoterapia. Nós não usamos insumos químicos na alimentação e nem no tratamento, todo um tratamento preventivo, na colaboração de chás, os mais diferentes, todos os chás que nós tomamos para a saúde humana, elas também têm efeito imunizante, por exemplo, respiratório, como um chá de laranjeira, também pode ser dado para as aves. Todos esses empreendimentos, eles são legalizados, eles passam por, tem vacinação, as galinhas foram vacinadas, passa por uma série de critérios e chega num produto final diferenciado e aí eu vou responder a tua questão. Em que esse alimento é diferente? Só essa condição, ela já nos permite dizer que ele é um alimento de qualidade superior, numa condição sadia, sem a manutenção de antibiótico na ração, dentre outras questões. Mas, além disso, estudos já demonstram, por exemplo, mais vitamina A, mais vitamina B, mais ômega 3, mais energia vital e todas essas questões a gente pode, inclusive, levar as referências científicas para aquelas pessoas que não têm conhecimento ou gostariam de saber mais. Então, é esse o nosso trabalho. De um lado, atacamos na questão que para nós é emblemática, que é essa do abastecimento, de onde os alimentos vêm, e fortalecemos a produção local dentro de uma proposta de alimento diferenciado e saudável, segurando a renda para os agricultores aqui na região, nós chamamos isso de reterritorialização alimentar, mas também ressocializando a comida com as pessoas. Nós queremos que as pessoas saibam que esse alimento foi produzido aqui por agricultores da nossa região e com animais que vivem uma situação diferenciada em termos de nutrição, manejo, dentre outros. Esses ovos, então, eles são comercializados na Polifeira do Agricultor, na Feira da Avenida Roraima, que acontece às quartas e aos sábados, a Polifeira às terças, no Feirão Colonial do Projeto Esperança com a Esperança, no Feirão Regional na Praça dos Bombeiros e numa série de supermercados, supermercado Bela Vista, supermercado Royal, supermercado Beltrame, dentre outros que também podem ser elencados. E essa é outra característica interessante do projeto, são empresários locais que estão vendo que podem cumprir a sua parte e contribuir para o desenvolvimento do projeto, apenas abrindo um espaço para que esse produto chegue aos consumidores que visitam esses pontos de varejo. Professor Gustavo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica como deserto alimentar aqueles locais que não têm acesso a alimentos in natura ou minimamente processados. E nós temos uma feira livre dentro da universidade. Você acha que essa proximidade do campo com a comunidade leva os consumidores a repensar os hábitos de alimentação? É uma questão importante e que se pode trabalhar de diferentes maneiras essa questão dos desertos alimentares. Se nós nos dermos conta, nós fomos nos distanciando das origens da comida ao longo do tempo. Para um consumidor que muitas vezes não conhece ou não tem uma relação direta com a comida, ele pega tudo no supermercado. E não se questiona de onde vem a comida, como foi produzida, em que condições, por quem, dentre outros aspectos, de que forma, quais foram os insumos utilizados, será que foi usado muito insumo químico ou não? Então, o que interessa numa relação fria do indivíduo com a comida poderia ser dizer que é o ato do comer. E isso leva àquilo que nós chamamos de desconexão alimentar, tanto das pessoas, mas também uma desconexão em relação aos territórios onde a comida é produzida. E se nós olharmos hoje, na nossa própria região, apesar de uma abundante quantidade de agricultura familiar, nós, de certa forma, nós vivemos um deserto alimentar. Porque a grande maioria da quantidade de comida que nós consumimos não é produzida aqui. E eu estou dizendo isso com base num estudo que eu faço ano a ano, mapeando de onde os alimentos chegam, quantos quilômetros eles percorrem. Mas eu acho que a polifeira, ela consegue trazer para dentro da universidade, e isso eu sempre tenho dito, coloca dentro do espaço, na relação com os cursos, com as diferentes áreas do conhecimento, toda uma discussão em torno das questões agroalimentares. E aí não é só da comida em si, são as questões das legislações, das condições de trabalho, como os alimentos são produzidos. Vamos olhar lá para o direito. Na próxima semana, no dia 18, tem uma dissertação de mestrado que tratou do direito à alimentação a partir da polifeira. Então, se nós não tivéssemos a polifeira aqui, talvez essa dissertação estivesse tratando de um outro tema. Então, quantos relatórios de estágio já saíram? Então, eu acredito assim, e isso, respondendo a tua questão, ela contribui muito nesse repensar da nossa alimentação, no repensar das nossas decisões alimentares. Quando nós refletimos sobre o nosso ato de compra, dentro do nosso exercício de liberdade de escolha, nós podemos priorizar alguns tipos de alimentos, alguns tipos de produtores, algum tipo de sistema. E quando nós fizemos isso, certamente nós vamos ter regiões que vão ter mais autonomia, digamos, eles são mais soberanos em relação à origem da comida, de onde ela vem e as questões todas inerentes a ela. Então, acho que a UFSM é privilegiada no sentido de ter esse espaço que ajuda a repensar as práticas dos agricultores, mas também e especialmente dos consumidores. Eu sempre digo, quando o pessoal me pergunta, a polifeira é uma feira de agricultores? Não, ela é uma feira que, de um lado, ela tem o olhar para os agricultores, tem o olhar para a educação, para as pessoas que estão aqui dentro, os nossos estudantes, os servidores, os docentes, mas ela também é uma feira voltada para atender pessoas que vivem em algo que eu chamo de um clima de ansiedade pública generalizado. Não sabe mais o que consome, não conhece, não sabe das origens, não se dá conta disso. O que nós tentamos fazer? Trazer essa questão para a discussão. Então, essas são algumas considerações muito gerais, mas para dizer assim que hoje até nós, acho que nós reintroduzimos esse tema da alimentação nas nossas agendas em geral. E se tem algo que a pandemia contribuiu, foi nesse repensar. As pessoas ficando mais em casa, elas começaram também a pensar mais em torno das suas decisões alimentares. E além de fomentar a alimentação saudável, a Polifeira também tem ações de sustentabilidade, como a campanha de retornáveis que ajuda a diminuir a geração de lixo e os gastos dos agricultores. Por que esse movimento é tão importante? Eu acho que nós temos pensado numa série de circuitos, talvez virtuosos, que uma pequena feira pode estar trazendo para o debate. Eu sempre brinco com os bolsistas, com a nossa equipe, que a Polifeira é um espaço de o que vem nós temos que ir fazendo. Nós temos que aceitar o desafio e temos que fazer, desde que seja dentro dessas ideias da sustentabilidade. O que essa ação, por exemplo, essa ação dos resíduos da coleta, ela provoca? Ela provoca o repensar das práticas, que tem a ver com o consumo consciente, que tem a ver com olhar mais para as pessoas que precisam. Se nós olharmos, tem relação com o impacto ambiental, para onde esse resíduo vai? Quer dizer, os agricultores, muitas vezes, um vidro, por exemplo, um vidro, uma embalagem que pode ser utilizada duas vezes, desde que limpada, feita a sepsia correta, quanto de energia nós gastamos para chegar naquele vidro de novo? Se ele for reciclado, mesmo que ele seja reciclado na maneira tradicional, quebrado, voltar para ser reino, dessa forma não. E nós vamos garantir o produto que vem dentro. Então, eu entendo assim que, do ponto de vista, ela é uma campanha, é um trabalho educativo, e esse com continuidade. Nós temos que nos somar nesse movimento. Eu acho que a universidade já é muito rica em iniciativas nesse sentido, mas também com viés econômico de diminuir. O custo que onera tanto para os agricultores, que é esse custo em embalagens. Se vocês têm, só como um exemplo, uma embalagem de ovo, que no começo, no mês de janeiro, custava em torno de R$ 34,35, hoje não compra por menos de R$ 42,00. Quer dizer, se nós olharmos esse custo em uma embalagem, é R$ 7,00, R$ 8,00. Mas para um agricultor que precisa comprar R$ 2,000 por mês, nós já temos um efetivo que poderia, por exemplo, que pode auxiliar a chegar a um produto com preço mais estável para os consumidores. Então, é esse trabalho que nós nos propomos, é uma campanha que teve sucesso e que também nós vamos ir reeditando e buscando formas de realimentar ela. Professor Gustavo, a UFSM dá um suporte mais técnico aos produtores rurais, como a verificação de resíduos pesticidas nos alimentos e auxílio na adequação às normas sanitárias para a venda. Quais são essas ações e como essa atenção dada ao agricultor pode impactar no consumidor? Essa é uma questão interessante porque a Polifeira nasceu e se propõe a ser um espaço de atacar, digamos assim, ou enfrentar as principais dificuldades da agricultura familiar. Uma delas, quando nós falamos, nós olhamos toda essa questão do alimento orgânico, do alimento sem presença nenhuma de resíduo químico. Nós vimos assim que existe um grande abismo entre a vontade, tem uma demanda dos consumidores, mas existe um grande abismo em relação à capacidade dos agricultores de produzir esses alimentos. Por quê? Porque ao longo do tempo ou na história eles foram ser sendo acostumados, digamos assim, a produzir num modo convencional. E eles foram meio que deixando de lado os processos naturais de produção porque o modo quando tu artificializa o modo de produção, por vezes ele vai se tornando mais fácil. Então o que nós temos que fazer é recuperar essa capacidade produtiva e aí nós não queremos voltar lá num trabalho com o agricultor muitas vezes com excessiva carga de trabalho em condições difíceis. Nós queremos um estágio de produção que ele possa ter renda, mas também ter condições de vida. Então nós buscamos primeiro um trabalho de uma agricultura que dá para se dizer assim numa transição. Nós trabalhamos de um convencional para um sistema de produção sem nada de uso de defensivo agrícola. E aí o agricultor tem que reaprender. Então eu faço esse preâmbulo para te dizer que isso nos leva a um acompanhamento contínuo com orientação nas propriedades rurais. Hoje nós temos um técnico, dois técnicos, o Javier e o Mauro, além de uma equipe de bolsistas que fazem visitas rotineiras nas propriedades, discutindo atividade por atividade aquilo que eles estão fazendo e o como devem fazer. E aliado a isso a gente faz a análise de pesticidas. Por quê? Porque esta é a prova. A prova toda do nosso trabalho é no resultado da análise. Quando nós temos, então semanalmente são coletadas amostras de alimentos e esses alimentos eles são encaminhados para o laboratório de análise de pesticidas que nos atesta e nos dão sinal se tem algum problema ou se não tem. E aí nós vamos conversar com o agricultor com as medidas de informação para ele não ficar nesta condição. Hoje nós temos, aí nós podemos falar do ano de 2021, 0,6% das amostras com algum tipo de resíduo. Não significando que esse resíduo fosse ao ponto de não ser permitido. Então a legislação brasileira permite inclusive níveis de resíduos, mas nós queremos resíduo zero. Então o nosso trabalho de acompanhamento contínuo é esse. Isto é feito sempre. Nós já compramos pelo projeto alguns insumos biológicos para testar nas condições do agricultor no sentido de ele ver com os olhos dele que as coisas podem ser feitas. Então isso é um processo permanente, tanto de ação como também de relações com outros colegas aqui da universidade, outros departamentos que nos ajudam muito. Eu quero falar mais de duas questões que acho que são importantes. A segunda questão é a formalização dos empreendimentos, especialmente os de origem animal. Então nós gostaríamos de que nós só permitimos comercializar na feira alimentos que foram produzidos pelos próprios agricultores e com serviço de inspeção, os de origem animal. Então nós auxiliamos os agricultores neste processo que por vezes parece difícil de chegar àquele resultado que é, por exemplo, o frango da boutique da colônia que foi produzido aqui no Arroio Lobato, aqui em Santa Maria, no Arroio Grande, que foi abatido no Avissui, que é um frigorífico de aves e que chega ali com o rótulo da boutique com um trabalho que tem colaboração nossa. E a terceira questão que eu gostaria de incluir, que também é um trabalho técnico que nós ajudamos, é essa questão do acesso aos mercados. Tirar as pessoas dos produtos do anonimato com uma estratégia de comunicação talvez densa, densa no sentido de muitas iniciativas, usando diferentes meios, usando os recursos que a universidade nos permite, como a TV Campos, a Rádio Universidade, o acesso aos outros canais de comunicação, outras rádios, jornais, tirando esse produtor do anonimato e que ele possa, de fato, comercializar, ter uma renda, porque aí é que está a resposta àquilo que os consumidores querem. O que o consumidor quer? Tranquilidade, certeza e minimizar esta falta de informação que tem com o alimento. Na Polifeira ele tem, na Polifeira ele vai ter, porque o nosso trabalho é o que nos legitima. Nós não temos certificado, o certificado é o nosso trabalho, é a nossa marca, é tudo aquilo que está envolvido por trás no nosso dia a dia, um trabalho sério, de diálogo com os agricultores, de falar a verdade e de conduzir esse trabalho de assistência técnico muito afim, com as vezes sábado à tarde e a nossa equipe está visitando os produtores. É uma decisão e que é importante para completar para a formação dos nossos estudantes. Tenho certeza que quando nós temos um aluno de jornalismo que faz estágio aqui, ele sai pelo menos sensibilizado com a causa. Ele vai escrever melhor em relação a esses temas. quando nós temos um engenheiro agrônico que vai sair formado aqui, ele também vai sair sensibilizado com a causa. Então, é isso que nós temos que ter como olhar final. Nós somos uma feira que também é responsável e comprometida com a formação de recursos humanos. Professor Gustavo, eu agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista e te parabenizo pelo trabalho da Polifeira. Nós te agradecemos. Muito sucesso para todos nós e especialmente para a Polifeira. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a Polifeira do Agricultor, que ocorre todas as terças na Avenida Roraima durante este período da pandemia no bairro Camobi de Santa Maria. Todos os episódios da temporada estão disponíveis no YouTube da TV Campus ou no seu tocador de ódio favorito, além da programação das rádios da UFSM. Obrigada por acompanhar. da UFSM. da UFSM. da UFSM. da UFSM. da UFSM. da UFSM. da UFSM.